E aí galera, tudo bem? A gente já começou aqui, esse é o grupo 5, né? Quem que escreveu esse quadradinho verde? Fui eu. Eu quem? Pietra. Pietrinha, escreve aí que foi você então no final, põe Pietra. Tá. E ó, é legal você agora pesquisar como que se chama a deusa da vitória, e aí colocar aí, tá? Félix, você vai falar sobre qual parte do quadro? Você vai dar algum detalhe? Félix, você vai falar sobre qual parte do quadro? Félix, você vai falar sobre qual parte do quadro? Félix, você vai falar sobre qual parte do quadro? Hein? Félix? Oi, Rafa. Você vai... Félix, eu vou falar sobre a construção que tem o quadro da imagem. Ah, do templo, né? Legal. Se você olhar atrás da asa dela, tem uma imagem de uma coisa que dá pra você perceber que você vai reconhecer o que é. Você pode falar sobre isso então, tá? Eu já volto. Oi, meu nome é Loira. Oi, Grupo 4, tudo bem? Oi. Grupo 4, só um minutinho. Eu posso lançar uma pergunta aqui e sair no meu jetpack voando? Sim, pode. Então, como a gente estava conversando ontem, né? O Homero, ele escreveu duas grandes obras épicas, né? A Ilíada, que é a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a volta de Odisseu da Guerra de Troia de Marco. Se eu falar pra vocês que a Ilíada e a Odisseia estão nesse quadro representadas por dois personagens, eu queria que vocês tentassem descobrir, analisando o que vocês acham, quais são esses dois personagens e por quê. Se vocês puderem tentar fazer isso. Olha, eu nunca ouvi falar em nenhuma dessas histórias, eu nunca ouvi, então eu não vou saber. A Guerra de Troia eu não ouvi, né? Não, a Guerra de Troia já, só que tipo, na hora de séria. Ah, tá. Só que essa palavra é um lugar. Eu expliquei ontem... Mas eu vou pesquisar e... Tudo bem, ontem eu expliquei o que elas eram, no geral, porque a gente vai contar, né? A gente vai falar sobre as duas na aula ainda, mas, ó, basicamente, a Ilíada... Não lembra que a gente falou do épico, o que era um épico, a jornada do herói? Lembra disso? Eu tava tendo caderno, eu ciro lá da Jornada de Marbella. Ah, então você não pode falar que você nunca ouviu falar disso, não é? A Odisseia é o retorno de Odisseu de barco da Guerra de Troia, e a Ilíada é a Guerra de Troia em si, né? O momento dela, na hora de narrar a história de Aquiles. Bem, dito isso, eu quero que vocês tentem achar esses dois personagens e me explicar por que eles são a Ilíada e a Odisseia. Eles são dentro da imagem. Eu já volto. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Grupo 2. Oi? Oi, tudo bem? Vocês podem puxar ali, ó, com a caneta, uma linha pra indicar que nem, ó, quem que tá pintando ali, ó, a asa da Nike? Como assim? Não tem ninguém pintando, né? Eu tô apontando com o Waze. Ah, tá. Tá vendo essa pele aqui, ó? Tá vendo essa pele? Tô. Ah, olha só. Isso aí pode ser uma informação que você pode colocar aí. Ah, você colocou, né? Outra coisa que eu achei foi, ó, tô vendo essa caixinha aqui nesse cara? Qual? Que cara? Aponta aí. Aqui eu tô apontando. Tô apontando no... Tô apontando no caixinho. Não, não. Aponta com o Waze. Eu tô apontando com o Waze aqui, ó. Eu não tô vendo. Não, ó, o Waze é assim, ó. Tem certeza que você tá no frame, então aí. Você tem que segurar, você tem que segurar o Waze e rabiscar, ó, pra apontar. Sim, eu sei. Ah, aqui é essa caixa aqui, você tá falando? Eu tenho certeza que você tá no frame. Aqui é que grupo? Aqui é o Waze. É o Waze. Então, eu tô, vocês tão vendo pintar o céu ali, ó? Eu tô vendo agora. Eu tô vendo. Tá, eu tô vendo. Vai, pode falar. Fala pra mim, então, o que que é isso. Antes de você contar a sua caixa de Pandora, parece muito. A caixinha de Pandora? É. Pode escrever, então, o que você acha que é a caixa de Pandora. Legal. Eu já volto. Beleza. Ele colocou aí alguns artistas e filósofos e, em cima, ele colocou os antigos, por isso que eles estão com as mesmas vestimentas que o rosto do povo e, embaixo, os marco deles. Então, com vestimentas diferentes. Beleza. Você sabe, você, bem, acho que você não vai conhecer a cara deles, né? Mas a gente consegue identificar um por um. Será que vocês conseguem achar? Aí pode usar a internet. Um deles? Quem é um deles? Alguém famoso? Por exemplo, o Shakespeare. Eu duvido vocês acharem o Shakespeare aqui nessa imagem. Vamos tentar achar o William Shakespeare? Aquele escritor? Sim, ok. Vou colocar em primeiro lugar, porque ele é... Oi, galera. Oi, galera. Desculpa, eu vou interromper vocês um pouquinho. Ai, mãe, me desculpou. Tudo bem? Eu vou pedir pra vocês pararem agora, tá? Vocês podem encerrar essa chamada e a gente se encontra no meeting original da aula. E me esperem que eu vou chamar os outros grupos, tá? Só um pouquinho. Podem fechar aqui e voltar pro meeting original. Bem, pessoal, todo mundo de volta aqui, né? Vocês estão aí? Todo mundo voltou, pelo visto. Ei, pronto. Joia. Ai, meu Deus. O bloco tem falta, falta gente. Tá, termina lá e volta aqui. Enquanto isso... Enquanto isso, eu vou apresentando aqui pra ver o que vocês conseguirem fazer. Eles conseguiram ler de forma bem crua, né? Dessa obra difícil do Ingler. O grupo 1, olha que legal. Eles descobriram aonde está o retrato do William Shakespeare. William Shakespeare é de uma data totalmente diferente, né? Muito mais moderna do que do Homer. Vamos chutar aí, né? Tô chutando de cabeça pelo menos uns mil e poucos anos. Ele tá aqui, né? O Homer, o pintor dessa obra, o Ingre, ele colocou a carinha do Michelangelo, do Leonardo, do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, do Descartes. Que tá aqui, ó. O Descartes. Ele colocou o retrato de vários deles. Então, ó. As pessoas estão presenteando o Homero. Em seus pés, duas figuras femininas sentadas. Personificam suas duas famosas obras. A Ilíada de Vermelho, porque ela tá com uma espada e há uma guerra, né? A Guerra de Troia. E... A Moça de Verde. Vocês colocaram a Moça de Verde aqui? Grupo 1. Olha que legal. A Moça de Verde representa a Odisseia, porque ela tem um remo, né? E o Odisseu voltou de barco pra casa. Vamos ver algumas coisas do Grupo 2. Olha que organizadinhos. Henrique. A deusa entregando uma coroa. É que parece uma divindade. É a deusa da vitória. Essa aqui, né? A deusa Nike. Que hoje tem marca, né? Que a gente conhece, que é a marca da asa. Exatamente por isso que o símbolo da Nike é daquele jeito. Da hora. O Grupo 3. Opinião do grupo. Olha que legal. Eles fizeram um sticker só do que eles bateram papo, né? Há pessoas presenteando com ele, por favor, Homero, pois ele era muito importante para seu povo. Opinião do grupo. Tem diversas pessoas presenteando Homero, relatando sua importância pro povo e representando como se fosse um deus ou um líder, né? Um deus, acho que foi um exagero. Mas tudo bem. Na segunda parte da leitura dessa obra, a gente vai entender melhor. O Grupo 4 escreveu pouco, mas olha que legal. Eles identificaram que é a Elíada e a Odisseia. Eu observei, só um minutinho. Que Homero está sentado nas escadarias de um templo, com uma túnica branca e sendo adorado por várias pessoas que estão lidando com diversos objetos. Essa foi a Laura. Lorena. Nessa imagem tem 44 figuras reunidas na escadaria do templo. Você contou ou você pesquisou, Lorena? Eu pesquisei. Tá, tudo bem. Vamos lá. O Grupo 5 colocou a ficha técnica. Olha, o Raul colocou a ficha técnica da obra. A Apoteose de Homero é uma grande pintura. Ela tem 5 metros por 4. Ela é bem grande mesmo, né? De Ingram, que está exibida no Louvre. Legal. Gente, essas informações que vocês colheram sozinhos, né? Da internet ou da própria visão de vocês, é um início de análise de imagem. Tá? E...